O flow, desse jeito, salve Brasil! Pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC, eu sou Vai segurando, moleque, e aí Neymar? Boa, tem gringo, samba, é nóis E ó como que eu vou, hein, no flow Por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou Até gringo, samba, tocou, Neymar, é gol Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina...